de avião na festa da luz é parece que é bom demais esse negócio aí vamos ver olha ele chegou o comandante está pousando faz tudo casa e batiza é meu filho eu tava dizendo eu cobrei o escanteio vim fazer o gol meu sonho fazer isso meu sonho fazer isso você faz muito mais meu amor xande saudade também xande que sucesso é esse você tá aí com um cd que é uma música atrás da outra um sucesso atrás do outro que coisa boa muito feliz aqui com você estamos trabalhando é a gente está com dois anos nessa nova fase do aviões mas como você falou a gente tem acertado algumas coisas graças a deus estou feliz estou aqui de volta à festa da luz está ouvindo seu show parabéns como sempre samia com essa voz e simpatia agora mulher musa fitness só vive malhando eu tô seguindo lá tô vivendo lá é tô feliz daqui a pouco tô no palco aí xande me diz uma coisa você falou dois anos essa nova fase e a impressão que a gente tem eu que sou fã da banda você sabe que eu acompanhava a banda e atrás mesmo quando eu morava lá em montereira na região a impressão que a gente tem é que vocês estão melhores assim é sério assim é só lança linda na carreira dela maravilhosa e vocês parece que ganharam um novo gás um novo ânimo eu eu te assisti um show teu no fest verão do ano passado e eu até comentei no meu Instagram você tá você tá incrível você tá voando literalmente obrigado pois é a gente a gente trocou a banda toda né a outra banda foi com a sol e eu vou ter uma galera muito jovem na banda então tenho que acompanhar eles acho que o mais velho deve ter seus 22 anos eu já passei disso faz tempo então eu acho que é bom para renovar de um pouco só ganhou com isso né eu acho que o mercado ganhou tanta sol que é um artista que eu dispense comentários e falar mas também ganhou o chefe de avião que tá aí fazendo isso também agora tem dois é o pessoal já tá pedindo eu te liberar mas eu quero mais um vez te agradecer te parabenizar te desejar tudo de bom que Deus esteja sempre contigo aí nessa caminhada parabéns essa mulher que é diferente sou fã dela um beijo você é especial nossa virou carnaval com você chama pai Eita, coisa boa. Foi bom, foi muito top. A galera da Festa da Luz estava incrível. Se eu não me engano, foi o recorde de público da festa. A sexta-feira, Xande. Eu também fiz um show muito bacana. Graças a Deus, os comentários são os melhores. E eu, poxa, só tenho que agradecer a galera de Guarabira, o pessoal da prefeitura, pelo convite sempre. E agradecer pelo convite e pela parceria com a TV Tambaú. Já há alguns anos, desde o ano passado, eu estou no comando da Festa da Luz, da transmissão da Festa da Luz. E é sempre um grande prazer. Porque, apesar de eu não ficar lá dentro, eu estava dizendo a Rubens. Rubens vai para o meio da galera e eu acho que só ele consegue fazer aquilo ali da forma que ele faz aqui. Com aquela dinâmica, com dinamismo, com aquela interação com o povo. Mas eu fico ali dentro e essa minha interação com os artistas, porque a maioria dos artistas que passam ali são amigos, né? São pessoas que eu já conheço. Marília, pessoa que eu adoro, que a gente se encontra de vez em quando tem um carinho muito grande. É o Xande, que é um cara que eu conheço há mais de 15, 16 anos aí. E é muito bacana encontrar amigos, entrevistar amigos, né? A gente tem essa afinidade gigante e eu tenho esse carinho por eles. E fazer a abertura do show daí foi muito bacana. Bacana, hein? Gente, amanhã nós temos uma entrevista...